Olá a todos, eu sou Cláudio Lopes e eu tô meio cansado aqui, que a maratona de lives do fim de semana foi puxada. Foram mais de 200, eu acompanhei algumas aí, muito boas, por sinal. Mas hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, é dia mundial do rock. Como diz aquela atriz, hoje é dia de rock, bebê. E eu tô aqui pra trazer a lista de lives. Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia, assista agora a mais um vídeo exclusivo. Sim, logicamente, nessa lista, algumas lives de rock. Então, veja aí a nossa lista. Hoje as lives inicia às 19h com Utsu Cardoni. O Utsu, da dupla com o Edson. Regis Danese. Às 20h tem o Dia Mundial do Rock com CPM 22, no canal da Rádio Rock 89. Quilotones. Mariana e Mariano. O MC Coringa, no canal da DG3. Mulheres do Rock. Planeta Brasil com Planet Ramp e Raimundos. Porão do Alemão. E o Urbantile. Às 20h30 tem o Tequila Baby. Fechando a nossa lista de lives dessa segunda-feira, às 21h, com o cantor Leone. Viu aí a nossa lista? Oxi, tem um rockzão pesado aí pra se curtir. Se você, artista, quer divulgar a sua live, entra em contato com a gente. Entra aqui no canal, deixa comentário. Ou vai lá no portal tonamidia.com.br. Lá tem todos os nossos links onde você vai entrar em contato conosco. Manda aí que a gente vai estar divulgando aqui no canal. Eu vou pedir pra vocês dar aquele joinha. Curte o nosso canal. Se inscreva. Ative o sininho pra receber as notificações. Rumo a 100 mil inscritos. Contamos com você. Olá, galera. Você já conhece a Tonamídia? Ainda não? Então acessa aqui o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos artistas. Acesse Tonamídia. Tonamídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tonamídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tonamídia. Tonamídia.